Na Nesila Comics Um casal com pouco tempo de namoro Ai amor, como eu amo estar junto a você Eu aproveitei muito esses últimos dois meses e três semanas Eu te amo Ai amor, feliz 82 dias de namoro Eu te amo muito Um casal com muitos anos de namoro Aqui amor, presente pra você Feliz nove anos juntos Nove anos? Não estamos juntos tanto tempo Hoje é o nosso oitavo aniversário Não, eu tenho certeza que já são nove anos A gente já passou por tanta coisa É sim, eu tô te falando Ups Acho que eu errei no cálculo A gente vai de uma pizza pra comer comemorar Todas as coisas que estão na Nesila Ela falou, eu me identifico, mas eu não me identifiquei nessa Será que eu vou começar a me identificar com ela Tipo, aqui há uns cinco, seis anos? Fiquei na dúvida agora